Recentemente um xerife da Flórida foi a público contar uma história terrível que aconteceu Ele mostrou a foto de um garoto de 17 anos Ele apontou para aquela foto e disse Esse é um psicopata E essa história que se tornou conhecida nas últimas semanas Afinal esse caso aconteceu agora em setembro Chocou muitas pessoas Não somente pelo que aconteceu na Flórida Onde ele morava atualmente Também pelo que aconteceu há um ano atrás Quando ele era morador de um outro estado A história de hoje é de uma família destruída Olá meus queridos estranhos e estranhas Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos Normalmente criminais Só que são todas histórias reais Eu faço o possível para estar aqui algumas vezes por semana Normalmente são três com vídeos inéditos E as quintas-feiras eu reposto uma história antiga O caso de hoje me chamou a atenção quando eu vi a chamada em algumas redes sociais Então eu fui pesquisar e trouxe ela aqui para vocês Charles Robert Griffey nasceu dia 1º de julho de 1981 Em algum momento da vida ele conheceu Catherine em Walantas Conhecida como Cat Que nasceu dia 4 de setembro de 1985 Eles se casaram e construíram uma família Tiveram dois filhos Christopher, o mais velho E Colin, o caçula Só que foi um casamento de altos e baixos Cat reclamava que o marido era abusivo Então depois de anos de casamento De um casamento abusivo Ela resolveu se divorciar Depois de 20 anos de casamento O casal se divorciou Christopher já era adulto Então ele saiu de casa E Colin que tinha cerca de 12 anos de idade Ficou morando com o pai A mãe queria a guarda dele Só que a justiça deu para o pai Eles moravam em Oklahoma E Cat mudou para a Flórida Que eu acredito que é porque a família dela era de lá Em dezembro de 2019 Colin ligou para a mãe pedindo ajuda Pediu para que ela fosse buscá-lo Que ele não aguentava mais viver com o pai E a partir daí ela entrou na justiça Querendo a guarda exclusiva só para ela Ela também acusava a Charles De proibir Colin De entrar em contato com a própria mãe Então eles mal se falavam E ela também disse que ele proibia Colin De sair de casa Ele chegou a ficar preso dentro de casa Mais de mil dias E ela também dizia que o ex-marido Ficava olhando as redes sociais dela Procurando qualquer coisa Que desse um indício Que ela fazia algo errado Para ela perder a guarda Ou na verdade Para ela nunca conseguir a guarda E foi Colin quem disse para a própria mãe Que o pai o proibia de sair de casa Desde o momento que ele contou para o pai Que ele era homossexual Só que aí gente Isso aconteceu em 2019 e 2020 né E a gente tem que lembrar que em 2020 Veio a pandemia da Covid Então realmente as pessoas não estavam livres Para sair de casa Então a gente não sabe se Ele proibia Colin de sair por causa da Covid Ou se realmente ele não queria Que o filho tivesse contato com outras pessoas Pelo que ele falava para a própria mãe Era porque ele não queria Que ele tivesse contato com outros garotos Era uma forma de punição E também Cat pediu para o tribunal Que forçasse Charles A levar o filho para a terapia E disse que aquela criança Já tinha sofrido muito Principalmente com o divórcio A luta pela custódia E ele precisava ir para a terapia infantil Charles por outro lado Dizia que era o próprio Colin Que não queria contato com a mãe Dizendo que Cat era emocionalmente instável Que ela utilizava drogas e bebia E aí não dá para a gente ter certeza Se isso é verdade Ou se isso realmente trata-se de disputa De um pai e uma mãe Charles disse que impediu Realmente que Colin falasse com a própria mãe Só que isso aconteceu Depois que ela enviou uma mensagem para o filho Que era uma mensagem Que dava indícios Que ela iria atentar Contra a própria vida E ele também disse que Cat entrou em contato com o filho Através do Discord Fingindo que era um homem adulto Incentivando o filho dele A fugir de casa Essa briga acabou Em fevereiro de 2023 Quando Cat conseguiu a guarda do filho Então mais para frente Eu já conto para vocês o que aconteceu Agora ele se mudou para a Flórida Para morar com a mãe Cat era uma professora Uma professora online Então ela não precisava ir dar aula na escola Então nós estamos em 2024 Cat ativa nas redes sociais Principalmente no Instagram Posta coisas maravilhosas do filho O quanto ela tem orgulho dele O quanto ele é inteligente E realmente ele é Em maio de 2024 Ele terminou o ensino médio Pelo que eu vi em alguns lugares falando Ele até terminou antes do prazo Ele se formou antes E ele entrou numa universidade E ele tinha pontuação extra na universidade O que falam que isso é bem difícil de acontecer Então que ele era um garoto inteligente Com certeza ele era Então Cat postava fotos De momentos felizes entre ela e o filho Inclusive eles viajaram para a Austrália Ela também expôs isso na internet E a gente sabe que na internet A vida de todo mundo é linda e maravilhosa E ela estava tão orgulhosa do filho De ter terminado o ensino médio E ter entrado para a faculdade Que ela comprou um carro para ele De incentivo Ou de realmente parabéns Por ter entrado na faculdade Agora Colin era um garoto Que tinha o próprio carro Então dia 8 de setembro de 2024 Colin de 17 anos Ele telefona para a emergência Dizendo que houve uma briga Entre ele e a mãe dele A mãe caiu E caiu para onde? Direto em direção a uma faca E ela está machucada Quando a emergência chegou Colin estava na porta Esperando a polícia chegar Ele estava calmo Tranquilo Em nenhum momento Ele mostrava estar desesperado Tipo minha mãe está lá dentro Ajude minha mãe Faça alguma coisa Não, nada disso Ele estava tranquilo E a primeira coisa que ele disse Para a polícia Foi a seguinte Eu quero um advogado Então gente A partir de um momento Que o suspeito de algo Pede um advogado Ele não pode falar Nada para a polícia Não pode ser levado Para interrogatório Nada disso E foi isso que aconteceu Ele foi levado Para a delegacia Uma coisa estranha Também já viram No momento que chegaram Na casa É que não havia indícios De que houve uma briga Se realmente houve uma briga Ia ter coisas caídas no chão Coisas fora do lugar Isso não existia Porém tinha uma mulher adulta Caída no chão E logo que os paramédicos chegaram Eles determinaram Que Cat estava sem vida No dia seguinte O médico legista Realmente viu O que aconteceu Com aquela mulher E ele disse Não tem como ser um acidente Porque Colin disse Que durante a discussão Que eles tiveram Ela escorregou E caiu direto Em direção a faca Que atravessou o pescoço dela Só que atravessou De uma forma gente Que entrou E saiu na nuca E aquilo não aconteceria De forma alguma Através de um acidente Então sim Foi algo criminoso O xerife foi para a comunidade E explicou isso Que aconteceu E explicou Que eles iriam lutar Para que Colin Que já tinha sido acusado De tirar a vida da mãe Fosse julgado Como um adulto E aí ele conta O que ele descobriu Então Da dinâmica familiar De Colin Lembra que eu falei Para vocês Que ele morava Com o pai Pois é No dia dos namorados No dia 14 De fevereiro De 2023 A polícia Também foi chamada Para a casa de Colin Naquela época Ele morava em Oklahoma Só ele e o pai Eles moravam Em uma casa grande Que era uma casa Tida como uma casa De uma região rural Ele disse Que o pai E ele Estavam brigando O pai Estava perseguindo Segurando uma faca Então ele se escondeu Dentro do quarto dele E o pai Tentou arrombar a porta Só que aí Ele que estava Armado Para se defender Atirou no pai E aí é claro Que ele foi preso E quem que apareceu Para ajudá-lo A mãe Cat Claro que ela não ia Deixar um filho sozinho E ela sabia Que anos e anos De abuso Que ela também Tinha sofrido abusos Com o Charles Então ela acreditou No filho Foi legítima defesa Ela pagou Uma fiança Para ele sair O valor da fiança Era de 50 mil dólares Só que a pessoa Não precisa pagar Exatamente esse valor Normalmente eles pagam 5 ou 10% Daquele valor Cat pagou a fiança E o filho Foi liberado Para ela E aí gente Um mês depois Que houve Esse terrível Acidente Os promotores Chegaram a conclusão Que não dava Para levar isso Para julgamento Eles não tinham Provas Eles não tinham Testemunhas Eles não tinham Indício nenhum Para comprovar Em um tribunal Que Colin Estava mentindo Que não foi Legítima defesa Então por isso A acusação Foi retirada E aí sendo ele Menor de idade A guarda Foi para a mãe dele Por isso que ele foi Morar na Flórida Só que a vida Na Flórida Também não foi fácil Então o que aconteceu Com o pai dele Foi em fevereiro De 2023 Em março Ele já estava Morando com a mãe Em setembro De 2023 Algo aconteceu Colin Disse na escola Que a mãe Apontou uma arma Para ele Então claro Que o professor Entrou em contato Com a polícia E levaram Um especialista Para fazer um teste Mental em Colin Para realmente Ter certeza Que isso tinha acontecido O que Colin Disse É que a mãe O ameaçou E também ameaçou Tirar a própria vida dela Cat que foi Para a delegacia Ela insistiu Que aquilo Não era verdade Que era mentira Realmente houve A discussão Só que a discussão Foi porque Ela tirou O telefone dele Como forma de castigo Porque ele estava Tirando péssimas notas Foi isso que aconteceu E também contou Que ele teve Depressão Que ele estava Passando por uma Crise de depressão Pelo que aconteceu Com o pai Por ele ter ficado Tanto tempo Preso Dentro de casa E aí Colin Foi colocado Sob proteção Do estado Existe lá na Flórida Uma lei Chamada Lei de Baker Que o estado Pode manter Uma pessoa Em uma instituição Mental Durante três dias Se eles percebem Que essa pessoa Precisa de Algum diagnóstico Ou alguma ajuda Ou se acalmar Eles precisam avaliar E aí eles podem Ficar com essa pessoa Por setenta e duas horas Só que em alguns casos Eles pedem Para o juiz Aumentar E foi isso que aconteceu Eles ficaram Oito dias Com o Colin Só que no momento Que ele iria sair Que ele ia ser entregue A mãe Ele começou a ficar Revoltado Dizendo que não Que isso não ia acontecer Ele não poderia voltar Com a mãe dele Se ele voltasse A morar com a mãe dele Ele ia fazer A mesma coisa Com a mãe Ele faria a mesma coisa Que ele tinha feito Com o pai dele Então Cat Colocou o filho Em uma instituição Ele ficou algum tempo Nessa instituição E voltou a morar com ela Então isso aconteceu Em setembro Em novembro de 2023 Ele já morava Com a mãe novamente Só que eles tiveram Um problema Cat ligou Para a polícia Denunciando Que o filho Foi agressivo Contra ela Ele foi preso E o que ele disse Na delegacia É que ele fez aquilo Para se defender Ele puxou o cabelo Da mãe Deu uma joelhada Na virilha dela Dizendo que ele fez Aquilo em legítima defesa Porque ela partiu Para cima dele Só que aí gente Por sorte Tinha uma testemunha Dessa vez A avó de Colin A mãe de Cat Estava na casa E ela disse Para a polícia Que aquilo não foi Legítima defesa Ele fez isso Porque ele explodiu E tinha sim Um motivo Para isso Cat Estava repreendendo O filho Ela estava Educando Ela estava Disciplinando O filho Dizendo que ele Tinha que fazer As coisas Dentro de casa Tinha que recolher O lixo Tinha que arrumar O quarto dele Essas coisas básicas Que tem que fazer Dentro de casa E como ele não fazia Aquelas coisas Ela proibiu ele De jogar videogame Então por isso Ele foi para cima Da mãe A derrubou E pisou nela Nessa época O advogado de Cat Disse o seguinte Colin Se expressa muito bem E é muito inteligente Só que você pode perceber Que ele é controlador E manipulador Passou essa crise Ele voltou A morar com a mãe E aí aparentemente Ele começou a ir bem Na escola Tirar boas notas Se formou Antes do prazo E já estava na universidade E a mãe estava feliz Falando para todo mundo Ou colocando isso Na internet Como se estivesse Tudo bem Para alguns amigos Ela mandava algumas mensagens Falando Olha Está difícil com o Colin Eu não sei o que vou fazer Se não der certo Eu vou chamar a polícia Para ele Em fevereiro de 2024 Acontece uma outra discussão Entre ele e a mãe Só que dessa vez Ele resolve ir embora E ele vai para a casa Da avó dele Que fica a duas horas De distância da casa Onde ele mora com a mãe Por sorte A avó dele Não estava em casa Então a gente não sabe Se ele já sabia Que ela não estaria lá Ou se realmente Ele iria chegar de surpresa Como a avó Morava naquele local E tinha uma outra casa Numa outra cidade Ela ficava sempre Entre as duas cidades Quando ele chegou Viu que a avó Não estava lá Ele ficou um tempo Na casa da avó dele Só que a avó dele Voltou depois de um tempo E a avó dele Disse o seguinte Eu não me sinto segura Com Colin Aqui em casa Então Cat ligou para a polícia Como ela disse Que o filho estava desaparecido Eles foram até a casa da avó E ele disse Que não queria voltar A morar com a mãe Então o que acontece Agora Colin Ainda sendo menor de idade Ele estava sob custódia Do cuidado Do setor infantil Que é como se fosse O conselho tutelar O conselho tutelar Disse então Que Colin Ficaria dois dias com eles E depois seria devolvido Para a mãe E no dia que ele seria devolvido Para a mãe No dia 14 de fevereiro Foi exatamente Um ano Da morte do pai dele E aí ele disse Que não Que ele não ia voltar Que ele iria fazer Uma besteira O conselho tutelar Ficou com ele Algumas semanas E aí em março Ele voltou A morar com a mãe Parece que as coisas Se acalmaram Até setembro De 2024 Bom Agora em setembro Ele mais uma vez Discutiu com a mãe E mais uma vez Foi para a casa Da avó dele Chegando na casa Da avó A avó também não estava Só que dessa vez Cat imaginando Que ele está lá Vai direto Atrás do filho E começa uma discussão Ainda fora de casa Vizinhos disseram Que viram Quando o Colin Pegou Cat Pelo cabelo E basicamente A puxou Para dentro de casa E sim É revoltante A gente saber Porque várias pessoas Testemunharam isso E ninguém chamou A polícia Ele puxou a mãe Pelos cabelos E duas horas depois Ele telefonou Para a polícia Para afirmar Que tinha acontecido Aquele acidente O xerife disse Que descobriram Todas essas coisas Enquanto investigavam Colin é perigoso Ele não deve ser solto Ele não demonstrou Nenhum remorso Nada pelo que ele fez Com a mãe dele E aí eles agora Entraram em contato Com a promotoria De Oklahoma Para noticiar Tipo Ele fez isso Com o pai dele Um ano depois Ele fez a mesma coisa Com a mãe Se vocês quiserem Reabrir o caso Fazer alguma coisa Do tipo E um promotor Foi entrevistado E ele disse Que não se arrepende De ter tirado As acusações Naquele momento Contra a Colin Porque não tinha O que ser feito Eles não tinham provas Para levar aquilo Adiante Eles não teriam Como imaginar Que Colin Faria isso Novamente Então assim gente Não dá para saber Se Colin Fazia algum tratamento Se ele tomava Algum tipo de medicamento Nada disso Foi exposto O que foi exposto Foi realmente isso Que ele Tirou a vida Do pai dele E um ano Depois Ele fez a mesma Coisa Com a mãe dele Que foi aquela Mulher Que pagou a fiança E o aceitou Dentro de casa Então é isso Gente Esse é o caso De hoje O xerife Ele faz questão De falar Que eles vão Lutar Para que Colin Seja julgado Como um adulto Porque aí A pena De uma pessoa Adulta Pode chegar Até prisão Perpétua Sem direito A liberdade Condicional Até esse momento Eu não encontrei Histórico Eu não encontrei Nenhum colega De turma Falando Como que era Colin Qual que era A personalidade dele Não Nada disso Gente Parece que ele Passava a vida Sem um branco Porém Como é o caso Que vai ter Atualizações Eu vou trazer Aqui para vocês Com certeza Tá bom Então muito obrigada Pela presença De vocês Aqui ao canal Para quem assistiu Aqui até o final Queria agradecer Também As pessoas Que podem apoiar O canal Como forma De membros E aí eu vou deixar Aqui na tela Passando Os membros Do nível Estranho Muito obrigada A todos vocês Realmente Também me sigam Lá no Instagram Arroba Thais Rory E arroba Sexta Estranha E é isso gente Uma ótima semana Para vocês Beijinhos